Pessoal, tudo bem? É o João Paulo ou o Vulgo Bortotti, como vocês conhecem na comunidade Third Strike, atualizando sobre a conversa que eu tive com a Second Impact. Então, eles ficaram de analisar a proposta e estou esperando a resposta. Não sei se vai demorar muito também, mas isso tem que ver se é viável para eles e tudo mais. De todo modo, eu tenho algumas peças aqui em casa e comprei também alguns manches agora. Chegaram para mim sexta-feira para tentar montar arcades mesmo e tentar colocar a disposição da liga. O que eu posso falar? Eu gostaria de impor, por exemplo, algumas condições de que toda semana, no mínimo 10 pessoas participando dos eventos da liga, em torno de 4 a 6 meses para eu colocar o arcade em si. Se essa condição não for cumprida, eu não colocaria um arcade. E segundo, ou de 4 em 4 meses ou de 6 em 6 meses daria para eu colocar um arcade em jogo. Aí vai depender do número de pessoas também, se isso me motivar mais, eu coloco de 4 em 4 meses ou de 6 em 6 meses. Isso a gente vai vendo com o tempo. Tá bem? Só vou mostrar um pouco então das peças que eu tenho aqui. Em um arcade mesmo que eu fiz. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uns manches da Second Impact que eu recebi. Tem um receptor octogonal, mas tem os quadrados aqui. Eu sempre falo, joguem sempre no quadrado, que é o mais difundido, é o que você vai achar nos arcades em geral. Não é óptico, né? Tem gente que gosta do óptico. Eu não gosto muito porque eu acho muito sensível. Esse aqui é um manche mecânico, só que é um manche mecânico bom. E esse é um arcade que eu fiz. A minha ideia era fazer um arcade até mais simples que isso, só que funcional. O que importa mesmo, o coração do arcade é peças que não demandam muita força na hora de se apertar, um manche aí que não tem dead zone. E acho que é isso. Só mostrando aqui. Nesse caso, eu acabei comprando uma caixa pronta. Porque agora eu estou morando em apartamento. Eu até tenho as ferramentas para construir uma caixa, só que, enfim, não é minha profissão. Eu acho que demanda muito tempo. E também não quero ficar muito tempo em cima disso. E o que importa, de fato, é um arcade para jogar. E não para ficar mostrando, sei lá. Tem gente que gosta de mostrar, mas, enfim, acho que não é minha proposta. Tá bem, pessoal? Abração. E aí